Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Fake, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E galera, hoje eu tô aqui com um vídeo bem diferente porque hoje eu vou mostrar pra vocês os 3 baús mais secretos do Fortnite Os 3 baús mais difíceis de serem achados, eu acho que vocês não conhecem nenhum desses baús E de verdade esses baús são absurdos de ser achado E como agora eu tô testando bastante conteúdo diferente, formato de vídeo diferente Eu peço de verdade que vocês deixem um like pra mostrar que vocês gostaram ou não desse vídeo, beleza? Sem mais enrolações também quero pedir pra vocês me apoiarem aí na loja do Fortnite Porque é muito, muito importante que vocês me apoiem É só colocar meu código que é fake que você já vai tá me apoiando, ok? E por último, mas não menos importante, é a segunda vez já que eu tô gravando esse vídeo Então eu peço desculpa se tiver pouco editado ou não tão bom esse vídeo quanto os outros Mas é porque mano, eu já tinha gravado esse vídeo e ele ficou todo travado Então eu fiquei muito pistola e esse vídeo precisa sair hoje Então eu espero que vocês entendam aí o motivo de não tá tão editado esse vídeo Mas eu espero que vocês gostem do mesmo jeito, beleza? Então agora sim bora pro vídeo, vamos aí achar esses três baús secretos e bora lá Beleza galera, agora eu tô aqui gravando isso pela segunda vez Eu já tô muito pistola porque eu tava editando o vídeo e eu percebi que ficou tudo bugado e tudo travado Então eu vou ter que colocar uma skin aqui que representa a minha emoção Deixa eu ver, tem que ser uma skin bem braba mano Quem que parece bem braba aqui? Bom, eu acho que esse daqui tá perfeito pro vídeo de hoje Por que ele tá sem olho? Meu Deus, ele tá sem a bolinha do olho Ele não tem a bolinha do olho, ele é cego What the fuck? E beleza galera, então vamos lá O primeiro baú escondido tá logo aqui Bom que eu escolhi a skin do Peixoto né mano Então é tipo um agente numa missão mesmo Missão encontrar baús Bom beleza, vamos que vamos Nossa mano, finalmente, será que vai dar certo esse vídeo? Eu espero que dê certo né Porque o primeiro, como eu disse aí O cara achou, ficou tudo bugado, ficou tudo zoado Primeiro baú raro, ele tá logo aqui E mano, ele tá na água basicamente É aquele toco ali ó, aquele toco ali de madeira Tem um baú ali Aí, carregou o baú, boa PC ruim é complicado né mano Mas enfim, tem o toco aqui ó E aqui tem o baú E é isso aí Na verdade ele não é raro né Como eu já disse aí no início do vídeo Ele é um baú que tá realmente só escondido E mano, se você der só um totózinho aqui ó Não acontece nada né, pelo visto Calma aí, calma aí que dá pra quebrar com o barco Que eu tô ligado, na primeira vez que eu gravei isso eu quebrei com o barco Como assim velho? Calma ó, eu não vou usar o boost Eu só vou normal E... Aê moleque, quebrou o baú, boa E ainda você pode vir aqui ó E farmar um Otmos Prime aqui ó Que tem uns bichinho aqui Que tá debaixo da água mano Seria esse um easter egg para transformers? E beleza, agora vamos continuar aí Eu vou tentar ganhar essa partida velho Não quero nem saber Opa, tem um cara ali velho Otafok Tem um maluco ali E aí amigo? Ai! Nem ferrando Eu achei que o cara ia virar meu amigo velho Por que que você me matou velho? Eu só sou um peixe Eu tava em missão cara Eu tava fazendo uma missão Mano, eu voltei pro lobby E eu ainda tô cego velho Por que que eu fico cego no lobby? Eu vou pôr óculos vai Pronto, agora eu não mostro que eu sou cego Será que na verdade eu uso esse óculos Para ser um óculos de cegueira Em vez de ser um óculos de estilo? A gente, Peixoto, foi traído na primeira missão Foi parado por um monstro Um crápula Um ser humano desprezível Teve a coragem de atirar nesse peixinho Mas agora é hora de pegar o segundo baú Na verdade eu não fiquei nem triste Porque como eu só quero mostrar os baús aqui Não faz tanta diferença se eu morrer ou não Mas enfim, esse segundo baú É ainda mais escondido que o primeiro E mano, esse é um dos baús mais retardados Que a Epic Games já colocou no jogo Cês vão ver e vão entender mano Cês vão entender velho É sério, eu não sei o que a Epic Games tem na cabeça De colocar uns baús assim velho Cês viram aí o primeiro? O primeiro não é tão escondido assim Eu sei que vai ter gente até que vai comentar Ai meu Deus do céu Não é um baú escondido, eu já tinha visto Eu sei que você já tinha visto cara Porque você é um mega gamer, entendeu? Mas a maioria da galera não sabe daquele baú Mas agora eu vou mostrar um baú que mano Eu acho que se você comentar que você sabe Eu vou falar que você tá mentindo velho Porque eu nunca vi ninguém pegar esse baú Então vamos lá mano Vou mostrar pra vocês aqui Onde tá esse segundo baú E vocês vão ficar em choque Bom galera, pra pegar esse baú basicamente É só você ficar pescando aqui E literalmente você vai pescar um baú velho Se liga Não, mentira Eu só peguei peixe mesmo É brincadeira tá Não é aqui o baú não galera Na verdade o baú é esse baú aqui E mano, eu tenho certeza que você não sabia Caramba velho Você acredita em tudo que eu falo velho Também não é esse baú É lógico que não é esse baú né velho O segundo baú na verdade Tá aqui no meio da água E como vocês podem ver Não tem nenhum toco Sabe por que não tem nenhum toco mano? Porque ele não fica em cima da água Ele tá embaixo da água Pera aí que eu não lembro Onde é que ele tá direito É tudo água aqui Tudo igual pô Então calma aí que a gente vai primeiro Achar o baú né Porque senão fica difícil continuar o vídeo Mano, eu não lembro Onde é que tá o baú velho Aqui, aqui, aqui Olha isso Ele tá literalmente Embaixo da água Você consegue escutar ele Bem de leve Mas mano, é muito difícil De você passar aqui E falar Não, tem um baú aqui E ele literalmente É impossível de pegar Eu queria inclusive testar Se eu consigo ficar embaixo do barco E pegar ele Calma aí Pare o barco Deixa eu tentar ficar embaixo do barco Mano, nem embaixo do barco Eu consigo pegar esse baú velho Calma aí Agora vai Agora vai Agora vai Não dá Tá, o único jeito de você conseguir pegar esse baú É atirando nele velho Infelizmente Os caras da Epic fizeram esse baú Que você tem que literalmente Vem aqui e gastar bala E aí os itens Flutuam pra você Mano Epic Games Epic Games Tá tirando né irmão Enfim mano Tá aí o segundo baú pra vocês E mano Que baú ridículo Sério Alguma vez você já pensou Em procurar baú debaixo d'água Mano Esse daqui não é um caça-tesouro Esse daqui é um battle royale mano Eu não sei o que os caras devem ter na cabeça Juro O agente peixe já cumpriu sua missão Já pegou o baú supremo E agora o agente peixe Vai partir pra treta Ai, ai Nossa, nem ferrando que eu fiz isso Não, 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 não Corre peixe, corre peixe, corre peixe Meu Deus mano Vocês viram o que eu fiz? Eu destruí o bagulho Meu Eu quase me matei Eu sou muito burro velho Eu não pensei antes de fazer o bagulho Minha primeira vítima está ali Ó, sou um peixe hein Tô nadando Mano, você não vai atirar não parça? Eu quero ver o que esse cara tá fazendo velho Amigo? Ai É, lagou meu jogo Como vocês puderam ver Na verdade eu criei pro último baú Né, que todo mundo sabe Que aqui eu produzo conteúdo rápido Agora o agente peixoto Irá para a sua missão mais difícil O baú mais escondido da Epic Games Um baú que você não consegue enxergar É sério, esse baú você não consegue enxergar Tá, já vou te avisando aí Que você não sabe qual baú é esse Se você souber Eu, mano Você trabalha na Epic Se você conhecer esse baú, tá bom? Enfim meus amigos Estamos prontos pra última missão Do peixoto no vídeo de hoje E eu só tenho mais dois objetivos Pegar mais um baú secreto E ter a famosa Vitória Royale Enfim galera Já estamos aqui no local Onde será feita a última missão Do peixoto E não é um baú na água Dessa vez Oh, que coisa diferente hein Opa, tem até um cachorro ali Enfim galera O baú tá literalmente aqui, mano Tô sobrevoando o baú Não é essa caixa aqui E nem aquilo ali É mais embaixo Literalmente mais embaixo Vocês estão escutando isso? É É um baú debaixo do chão Meus amigos Como Epic Como e por quê? Primeiro Como eles conseguiram fazer isso? Por um baú debaixo do chão, mano É porque, mano Ah, eu não tenho nem palavras pra dizer, velho Eu não tenho nem palavras, tá ligado? A gente dá dinheiro pro jogo A gente joga o jogo A gente gosta desse jogo E os caras fazem isso, mano Os caras põem um baú debaixo da terra Quem em sã consciência Ia procurar um baú ali, velho? Eu não sei se isso é um bug Se é mesmo pra estar ali Eu não sei, mano Eu não sei É óbvio que era pra estar ali, né? Mas, mano, por quê, velho? Alguém me responde por quê? E por que que também eu não consigo pegar isso daqui? WTF? Será que bugou aqui? Ah, é óbvio que bugou, né? Meus amigos Por que não basta ter um baú debaixo da terra? Você também tem que ficar com os... O que que foi isso? Enfim, vamos tentar pegar nossa Vitória Royale aí Porque eu já... Eu já tô brabo, mano Eu já tô muito pistola Mentira, eu não tô tão brabo assim Mas, mano Sério, velho Debaixo do chão Sério, Epic Não tinha um lugarzinho um pouco menos difícil? Enfim, chega de palhaçada Chega de brincadeirinha Agora é a hora da missão Vitória Royale Outro peixoto Um impostor Ai Meu Deus Tá de zoeira Três cabecitas já caíram Faltam apenas 33 32 agora É sério, meu amigo É sério que você vai tentar nadar, velho Eu sou um peixe, meu amigo Nossa, eu sou muito Windmira também Mano, eu mudei a sensibilidade e tá muito estranho Nossa Mano, eu parecia muito um L2 agora, velho Nem ferrando que tá cheio de item aqui Escutei player, hein, mano Valeu, meu amigo Ah, vou de minigun Ou se vou Aê, garoto Falou Beleza, tem dois caras tretando ali, velho Ah, não, velho Não é possível Opa Eita, agora os caras vão tretar? Nem ferrando Ah, mano Os caras tretaram e se mataram Eu não consegui nem ver Ai, que dor É, amigo Ih, tá bravo Ai Tá bravo, vai tomar no scope Não Meu Deus O cara vai matar mesmo Meu Deus O cara tá pistola de verdade, velho Eu fui secar minha mão Enfim, galera O vídeo foi esse Não conseguimos completar aí a missão da Vitória Royale Mas isso pode ficar pra um próximo vídeo Inclusive eu já tenho a ideia aí de fazer um desafio com o Peixoto Então deixa o like pro Peixoto voltar E se você gostou desse vídeo Relaxa que em breve o Peixoto tá de volta, moleque É isso, valeu a todos Falou, um abraço e fui